O futuro pode, o futuro deve, o futuro tem de começar agora. Portugal precisa de uma nova estratégia de desenvolvimento, assente na aposta na inovação e no conhecimento, e não nos salários baixos e na precariedade. O conhecimento não deve ser um luxo, o conhecimento é a única ferramenta que nós temos para a cidadania. Nós só sabemos a sociedade que queremos e como é que queremos construí-la se tivermos conhecimento. A economia portuguesa não voltará a crescer sem uma recuperação efetiva do rendimento das famílias. Esta estratégia representa uma alternativa à atual política da austeridade. Uma alternativa que prevê crescimento, que permite um presente menos duro e um futuro com mais confiança. O plano que nós traçamos vai resgatar a classe média, vai encarar de frente o combate ao desemprego e vai criar bases seguras para que as pessoas possam voltar a ter uma vida normal, com tranquilidade e com segurança. Temos que virar a página da austeridade, em primeiro lugar corrigindo o brutal aumento de impostos sobre as famílias. Criar confiança na sociedade e repor o rendimento é essencial para uma retoma forte, uma retoma que traga consigo a criação de emprego e a confiança necessária ao aumento do investimento. As famílias portuguesas e a classe média portuguesa têm que voltar a respirar para dar espaço à economia para crescer. Quero trazer de volta à casa de cada português a confiança no futuro. Sem os medos do presente, nem o receio do regresso ao passado. Serei primeiro-ministro para fazer diferente e para fazer melhor. Para lançar a economia e promover o emprego. Só assim conseguiremos retomar o caminho do progresso e da solidariedade. Um caminho estudado, com as contas feitas e sem aventuras. Mas também sem deixar ninguém para trás. Não me comprometo com nada que não possa cumprir. Não faço parte de um estilo de política que só tem contribuído para que as pessoas deixem de acreditar na política e nos políticos. A alternativa não é apenas necessária. A alternativa é possível. E vamos concretizá-la juntos. No dia 4 de outubro, está nas suas mãos escolher a confiança. Eu confio. 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 Eu confio no António Costa. Vote numa alternativa de confiança. Vote PS. 균 de relações. Um ano tudo. Um ano. Violaoul. Nós somosエksalerais. Nós somos. Todos nós somos. Eles são an save女bandos. E nous somos. Vamos. Vamos lá. ys? Vamos lá. Vamos. developers. exits. Vamos lá. Nós somos. brasileiros.